Olá meu amigo, obrigado por estar aqui. Neste segundo vídeo do Outa Mandala Painting Tutorial, você vai aprender como pintar o folhejo de marantas, calatéias, e a flor da Heliconia. Se você veio a este vídeo e não viu a primeira, o link está disponível na carta de cima. O material e o link para downloadar esta mandala página está disponível na descrição do vídeo. Eu desejo muita alegria e alegria para sua jornada e vamos meditar com a criatividade. Para começar, temos aqui o resultado do vídeo anterior. Eu transferi este desenho em papel transparente e agora eu vou misturá-lo no outro lado e depois passará na mandala. Eu vou precisar de dois corpos de preto, uma neste tom original e uma mais linda. Eu coloquei branco e no botão vou adicionar uma pequena quantidade de médio fluido. Eu uso o brilho branco e o lado que faz o ponto maior. Eu coloquei o meio da linha do leite. Sempre faça os pontos próximos a cada um. Lembre-se que antes de terminar a linha eu diminuí o tamanho da linha do leite. Eu não coloquei a linha do leite. Eu coloquei a linha do leite. Eu coloquei a linha do leite. e diferentes cores de verde. Se você está começando, treine algumas vezes na outra superfície e depois na MDF. Você vai adicionar esse hobby que nos ensina a levar a vida mais lento, nos conectar com a nossa essência e viver o momento presente mais intensamente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto